Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Ben Hur, da R.I.Móveis, e estou aqui para mostrar para você hoje uma casa no bairro Dom Giuseppe, região aqui da República Argentina, muito próximo. Uma casa com dois quartos e numa suíte. Vamos fazer o seguinte? Vem comigo para você ver ela melhor. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.